E aí pessoal do Sétimo Ano, tudo tranquilo com vocês? O nosso último encontro foi sobre a questão da verdade e mentira, sentença verdadeira e sentença falsa. Obrigado por aqueles que já fizeram e enviaram as suas atividades. Nós vamos continuar hoje na página 7, e nessa página nós vamos encontrar o seguinte. Qual é o seu ponto de vista? O que é o seu ponto de vista? O que é ponto de vista? É um pensamento seu, é uma resposta sua, uma ideia sua sobre alguma coisa. E o ponto de vista sobre a verdade é mentira. Nós vimos que na última aula, Sócrates, ou melhor, Platão estava falando, deu dois exemplos ali, Sócrates está sentado, e a figura de Sócrates sentado sobre uma pedra, e depois na figura ao largo, Sócrates está voando, ou Sócrates voa. O pressuposto da sentença verdadeira é aquela que pode ter a correspondência na realidade, aquilo que nós podemos comprovar com a realidade. Hoje nós vamos ver a questão do ponto de vista. É como cada um enxerga alguma coisa, como cada um percebe as coisas, está certo? Então vamos lá para a apostila, na página 7. Vocês expressaram o ponto de vista de vocês já sobre a verdade e mentira, sobre a verdade e mentira. Mas será que todos vocês tiveram o mesmo ponto de vista sobre a verdade e mentira? O que é que vocês em casa acham que estão longe dos colegas, que não ouviram a opinião dos colegas, que não puderam sentar em grupo para conversar sobre isso? Será que vocês tiveram o mesmo ponto de vista? É, eu posso dizer aqui que não. Então, alguns foram iguais, outros parecidos, mas nem todos foram exatamente iguais. E quanto maior o grupo, maior a diferença dos pontos de vista. O que nós queremos hoje, nessa aula, é saber se a verdade se mostra igual para todos. Será que uma opinião pode ser mais verdadeira que a outra? Será que um mesmo ponto de vista é igual para todos? Será que todos enxergam ou imaginam um mundo em que todos têm a mesma visão, o mesmo entendimento? Será que podemos imaginar um mundo em que a noção de verdade e mentira seja igual para todos? Será? Será que nós podemos imaginar um mundo, digamos, quase que perfeito? Eu acho que fica meio difícil, né? Olha essa figura do menino aqui embaixo pensando. É uma coisa bem estranha, né? Nós podemos até sentar e pensar e imaginar, nossa, como seria bom se o mundo tivesse paz, como seria bom se o mundo tivesse menos solidão, menos pessoas doentes, ou melhor, se não tivéssemos doenças. É algo bem complicado, né, gente? Nós podemos imaginar qualquer coisa. Agora, infelizmente, nós não estamos num mundo assim, tão bonito quanto nós imaginamos. E a beleza que nós queremos para esse mundo. Então, já que vivemos num mundo que não é tão perfeito assim, vamos, então, continuar a nossa vida da melhor forma possível, tentando melhorar esse lugar onde a gente vive de uma forma, da forma como nós podemos. Vamos tentar entender as pessoas da melhor forma possível para evitar menos atritos, na verdade? Vamos para a nossa apostila novamente. E ali nós temos uma, ou melhor, um copo. E eu quero que vocês descrevam isso, essa imagem, o que ela representa. E para isso, preencha essas lacunas com os termos que estão entre parênteses em cada caso. Pois é. Vocês vão olhar para aquele copo, que está cheio, até uma parte com água, e vocês vão completar. Vale, o copo com água está meio ou inteiro, ou, e na segunda opção, cheio ou vazio. Será que está meio cheio ou meio vazio? Ou ele está inteiro vazio? Sei lá. Meio cheio, meio vazio, meio inteiro vazio. Qual seria o ponto de vista de vocês sobre esse copo? Responde ali e depois me envia a questão através de uma foto no meu particular. Dizem que os otimistas veem o copo como meio cheio, e os pessimistas como meio vazio. E você? Você concorda com essa afirmação de que os otimistas enxergam o copo como meio cheio e os pessimistas como meio vazio? Justifique a sua resposta, por favor. Justifique. Pessoal, quando nós vemos alguma coisa, a primeira impressão que nós temos é aquela que cai direto nos olhos. O que será que nos chama a atenção primeiro em qualquer lugar? Para isso, nós vamos até recorrer à arte, à pintura. A pintura. A pintura na arte, ela nos diz o seguinte. Eu enxergo primeiro aquilo que é mais escuro. O que é mais escuro chama a atenção primeiro. Depois o que é mais claro. Porque o mais claro depois vai definir a figura que nós estamos vendo. Certo? E aí nós vamos ver esse texto que está ali embaixo. Ponto de vista. Esse ponto de vista seria em cima, é o próprio animal falando, ou a própria ave falando para a gente. Voar é minha essência, minha alma. É como se o vento e o ar fossem meus combustíveis básicos. Quando estou no céu, voando, sendo a força de uma existência plena. É lá que vivo, amo, converso, me relaciono, até tiro uma soneca de vez em quando. No chão, só vou para comer alguma coisa, rapidinho. Não tenho tempo para caças nem rituais. Não quero matar nada nem ninguém. Só preciso de um pouco mais de combustível para fortalecer as asas. Matar para encher meu estômago? Para quê? Tanta coisa jogada fora, por que não aproveitar? Mas na terra ninguém entende a minha lógica, o meu ponto de vista. Não compreendem que nem ligo para esse negócio de comer. Eu pego o que já está lá, morto, porque tenho pressa. Só quero voltar logo para o céu. São poucos os que olham para cima e contemplam a beleza e a harmonia do meu voo. A maioria só me vê no chão, desajeitado, ao lado da carniça, do lixo, do fedor e da morte. E eu, em vez de ser respeitado pelo serviço de limpeza que eu presto na terra, ou pelas evoluções que faço no céu, sou execrado, perseguido e ainda levo fama de podre e algorento. Quem é capaz de entender a grandeza de um urubu? Você já viu um urubu voando? Você já sentiu o cheiro dele? Quem sente o cheiro de um urubu trata de sumir, porque não é muito, digamos, cheirável. Não sei se essa palavra pode ser criada. Mas, enfim, ele tem um cheiro bem característico por conta do tipo de alimentação do qual ele se alimenta, certo? Voltando para a apostila. Respondam, de acordo com o texto, essas questões. Mandem para mim. Marquem como verdadeiro e falso ali embaixo, certo? E tirem uma foto também e mandem para o meu particular. A reflexão divertida, eu quero que vocês também analisem a imagem que você recebeu ali na apostila, e o que está retratado nela, certo? Não temos como refletir e conversar com os colegas sobre as questões que se seguem. Mas vocês podem, já ou sozinhos, vocês já têm condições, ou então com a família, se vocês quiserem, papai, mamãe, vovô, vovó, né? Conversar sobre elas, responder, e então enviar para mim uma foto com a solução das respostas, ok? Eu agradeço a vocês pela atenção que tiveram comigo. Nós queremos nos despedir aqui. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.